Quem teve alguma dificuldade? A história de luta das mulheres foi pano de fundo do debate estadual da CUTE, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Os avanços dos últimos anos foram bem lembrados. Era assim, tudo não podia. Vocês que são jovens, vocês têm essa coisa de poder. Poder. A licença maternidade permitiu que as mulheres entrassem no mercado de trabalho, escolher seus companheiros. Nós fizemos muita luta no século passado. Quando que a gente ia imaginar que hoje aqui nessa mesa nós teríamos uma presidenta de um sindicato? Do tamanho que são os bancários de São Paulo. Quando que a gente ia imaginar, hoje nós teríamos uma presidenta da república. Mas para elas, a situação da mulher na sociedade ainda não é a ideal. Há muito pelo que lutar. Por mais que as mulheres avançaram, conquistaram espaços em diversos campos, a violência doméstica ainda é uma epidemia silenciada. E a outra luta muito importante também, as mulheres ainda estão muito distantes dos espaços de poder de decisão. Ainda temos essa questão da condição salarial e da condição do emprego mesmo. Então nós queremos ter a mulher na presidência da república, mas queremos as mulheres atuando em todos os espaços. A ex-dirigente da CUT e atual secretária de políticas para mulheres da prefeitura de São Paulo, Denise Mota Adal, falou sobre como a experiência em uma central sindical foi levada para a gestão da cidade. A classe trabalhadora tem dois sexos e que, portanto, precisamos formular políticas para o conjunto da classe trabalhadora. Então que a secretaria de organização, de comunicação, de formação, de saúde do trabalhador, de relações do trabalho, enfim, todas as secretarias da central tivessem um olhar para as políticas que as trabalhadoras demandassem. E é essa visão que eu levei para o governo municipal, onde recentemente criamos a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Para Paula Loureiro da Cruz, mestre em Direito Político, a sociedade precisa entender o feminismo para que a luta avance. O feminismo é uma luta pela igualdade, a igualdade de homens e mulheres. E o preconceito que existe contra o feminismo acaba sendo um obstáculo para que a gente consiga avançar em prol da igualdade. Paula lembrou ainda da importância dos sindicatos e da CUT na conscientização da sociedade. A CUT e o sindicato desenvolvem um papel maravilhoso na medida que eles conseguem chegar nas pessoas, eles têm a preocupação, pensam em mecanismos que possam modificar essa situação opressora e atingem os objetivos buscados pela propaganda, pelo esclarecimento. Vem trazendo uma nova forma de ver as coisas e divulgando isso entre as pessoas. Aquilo que a gente não consegue impor, a gente consegue conquistar pelo esclarecimento. Eu acho que esse é o fundamental papel da CUT e do sindicato. Eles vão aonde o direito não vai. Da discussão para a manifestação Após o encontro no sindicato dos bancários de São Paulo, as trabalhadoras seguiram para a Praça da Sé. Aqui, movimentos sociais, feministas e sindicais se reuniram para o ato unificado do Dia Internacional da Mulher. Cantando, pintadas, segurando faixas e cartazes, elas mostram a força da mulher e o desejo de mudança. Vivemos uma sociedade de ideais, de formas, padrões, 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 onde pouquíssimas se encaixam e a frustração e tudo você pode comprar, transformar, plastificar e essa não é a realidade da gente. A gente pretende ser feliz do jeito que a gente é, sendo respeitada, tratada de igual. Pouco a gente quer, a gente quer ser gente. O dia do marido não dá para sustentar a casa, então a mulher tem que trabalhar fora para suprir o que falta. Mas aonde deixar os cinco filhos se não tem a casa e nem a creche? Então é isso que acontece, tanta miséria no Brasil, porque a mãe hoje, ela não consegue sair para trabalhar lá da periferia, vir trabalhar no centro três horas de viagem, nesse transporte caótico que está em São Paulo e deixar os filhos à mercê lá, sozinha, à mercê da droga, à mercê da violência. Então é isso que hoje, dia 8 de março, a gente cobra dos nossos governos. Eu sinto que falta muito, mas estamos lutando e não vamos desistir. E o bebê está a caminho? Está a caminho, daqui a três meses ele está aqui lutando junto com nós. Vocês estão com uma boca pintada aqui, né? O que quer dizer isso? Então, a gente pintou essa boca porque a gente quer mostrar que não pode mais se calar, que as mulheres não podem mais se calar diante da violência, da opressão, do machismo e que é hora de gritar, de abrir a boca mesmo e de mostrar para o mundo que a gente não quer e não vai aceitar mais a violência. Independente da idade, independente do sexo, acho que tanto o homem quanto a mulher, eles precisam lutar pelo direito da mulher. Acho que é uma luta de todos, não só a nossa. É importante que o homem faça parte dessa luta? Com certeza, a luta contra o machismo tem que ser uma luta dos homens também, senão é impossível que as mulheres vençam isso e que os homens também vençam. Na nossa opinião, é uma luta por uma outra sociedade, na verdade, por uma sociedade justa, uma sociedade igualitária. É um protesto contra a violência das mulheres. Então, hoje em dia, o normal de uma mulher é estar assim, entendeu? Com uma faixa aqui, ou aqui, ou aqui. Muitas mulheres morrem por abortos inseguros, os abortos vão continuar acontecendo. Então, é preciso que a sociedade se arme, é preciso que o Congresso Nacional caia, saia desse... Dessa coisa mesmo, muito ligada à questão da igreja e que deixe que a mulher decida. Nós estamos hoje nas ruas, novamente, em luta contra o sistema patriarcal e machista, colocando na pauta da sociedade brasileira as bandeiras das mulheres, como a luta pela igualdade salarial, o tema da creche, da violência contra a mulher. Hoje, mesmo que a gente tenha uma lei, como a lei Maria da Penha, ainda as mulheres são assassinadas nas suas casas diariamente, espancadas nas suas casas também. Então, diversas formas de violência que a gente sofre no cotidiano das nossas vidas, não somente nas nossas casas, mas no mundo do trabalho. Eu tenho uma mãe, eu tenho uma linda esposa, tenho três lindas filhas, e o que eu espero delas é a capacidade de eu vê-las crescer e se tornar a mulher que elas devem ser. Para mim, essa boca é uma representação exatamente do que a gente tem que fazer, que é sair lutando e gritando pelos nossos direitos. A manifestação das mulheres não ficou só em São Paulo. Em todo o Brasil, elas saíram às ruas mostrando o que a mulher quer. Em cada regional da CUT, as mulheres estão presentes, muitas vezes na presidência e sempre na pauta de reivindicações. Nós temos lutado muito para que a gente possa ter mais condições de ter igualdade nos mesmos cargos, em questões salariais, em questões de atuação em todos os momentos, em todos os cenários. Mas nós queremos respeito, dignidade e, acima de tudo, a paz. As mulheres no estado do Acre, elas evoluíram muito, pelo movimento social, pela ação da CUT, junto com os seus sindicatos. Para ter uma ideia, hoje no estado do Acre, nós temos a presidência da Central, nós temos outros sindicatos que as mulheres que assumem a cabeça, nós temos dentro de outras organizações que as mulheres que coordenam. Então, a gente tem um espaço, as mulheres hoje, elas ocupam dentro da administração pública da Prefeitura de Rio Branco. A maioria das secretárias são mulheres, as gestoras são mulheres e, assim, dentro das outras secretarias também. Na CUT Paraná, a gente continua com a nossa luta, discutindo as políticas públicas para as mulheres, reivindicando a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. Conquistamos agora uma luta das mulheres da CUT e da Marcha Mundial de Mulheres, conquistamos a Secretaria Municipal. Curitiba hoje está com o índice, é o terceiro município do país que morrem mais mulheres, então a nossa luta é a questão da violência contra as mulheres. Bastante difícil ser uma presidente jovem e ser mulher. O nível de preconceito ainda é muito alto, mas é um desafio muito gostoso, exatamente porque a gente pode provar a capacidade da mulher frente à presidência de uma entidade, frente ao cargo majoritário. Esse ano agora estamos, inclusive, disputando a presidência do Conselho Estadual de Direito das Mulheres. Nós fazemos não só atividade de rua, para que a gente possa dar conhecimento para a sociedade, como também nas portas de fábrica, debates dentro dos sindicatos, que a gente sempre faz aqui em São Paulo, esse ano a nossa prioridade é em Fortaleza, como também ministramos palestras dentro das empresas. Essas palestras fazem com que as mulheres se despertem, que elas sofrem uma violência doméstica, porque no dia a dia ela nem percebe que ela está vivendo uma violência doméstica. Eu assumi a coordenação da CNQ e para mim está sendo uma experiência fantástica você poder ser a primeira mulher nesse cargo de coordenação da CNQ. Isso me dá forças para lutar cada vez mais para que as mulheres consigam o seu espaço de fato, para que as mulheres consigam cada dia mais melhorar o seu salário, porque isso aí vai lhe trazer mais benefício cultural, social e político.